A jovem Josimara de Souza Silva, de 27 anos, vive de limitações e depende da ajuda da prima. Descer do carro não é uma tarefa fácil. É preciso cuidado. Cuidado também ao andar pelas ruas do residencial onde mora, o Teresina Sul. O local não tem asfalto e os paralelepípedos podem causar uma queda. Em alguns momentos, eu também ajudo na locomoção da Josimara. Ela mora com a prima e mais duas pessoas nesta casa adaptada para cadeirantes. É uma residência simples, com poucos móveis. Atividades comuns que nós fazemos, para ela, é nada fácil. Beber água, por exemplo, é preciso outra pessoa pegar. Tomar banho é um esforço grande. Deitar na cama é outro esforço. Para tudo, Josimara precisa de ajuda dos outros. Ela sofre de distrofia muscular progressiva, uma doença que limita os movimentos dos músculos. Eu tinha mais ou menos uns três anos de idade e eu fui tomar a vacina contra a paralisia. Acredito eu que foi porque eu tomei a vacina com febre. E isso, quando eu cheguei em casa, já fui com mais febre ainda. Uma semana depois, o nervo da perna começou a sair para fora. E aí meu pai e minha mãe me levaram logo para o Sara, em Teresina. Onde eu comecei a fazer tratamento, mas depois eles tiveram que voltar a Bom Jesus. E aí eu não fiz mais o tratamento. Mas foi a partir de 2005 que a doença se agravou. Começou de 2005 para cá. Foi quando eu tive as crises, as paradas respiratórias, tive o começo de derrame. Aí eu ainda fiquei cinco meses na cadeira de rodas e comecei a voltar a andar de muleta. E depois foi se agravando e eu fiquei na cadeira mesmo. Josimara fazia fisioterapia, mas foi obrigada a parar. Ela não tem força nas pernas e mãos. Mesmo assim, se esforçava para estudar. Começou fazendo direito e serviço social. Mas teve que trancar o curso por causa da dificuldade de se locomover e da falta de acessibilidade. Os dois sonhos dela é ganhar uma cadeira de rodas motorizada e concluir o curso superior. Os dois sonhos que eu tenho é esse. É a cadeira motorizada e conseguir terminar meus estudos. São os dois sonhos que eu tenho na vida. Porque quando eu saí da minha cidade, que eu vim para cá, ninguém acreditou em mim. Meu próprio pai, que é a pessoa que eu mais amo na vida. Ele não acredita que eu possa conseguir me formar um dia. Eu queria mostrar para as pessoas que, mesmo com esse problema, eu posso chegar a me formar. Eu posso chegar a ser alguém na vida. Josimara morava na cidade de Bom Jesus, sul do Piauí. Veio para Teresina realizar os sonhos. A prima, a Lucivânia, é quem cuida dela com toda a dedicação e se emociona com a história de vida. Você pode observar aí, tem tanta gente roubando, matando, não quer saber de nada. E você vê a situação dela querendo algo na vida, certo? E eu espero que esteja alguém escutando, né? E que veja e que possa ajudar ela, dar uma oportunidade para ela estudar, para ela viver mais, entendeu?